MÚSICA 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 Não sei muito o que é comigo. Limpei tudo, organizei a casa inteira enquanto você tava lá. Não, banheira eu percebi. E aqui também não? Parabéns. Gostei de ver. Limpei tudo. A banheira. Já limpei mal intencionado pra gente usar a banheira. Você tem que ficar bem intencionado, não mal intencionado. Por quê? Bem e mal é relação de ponto de vista. Né? É. Pode ser. Mas eu prefiro boas intenções que más intenções. Errou dez. Errou dez. Tá vendo, né? Nota dez. Nota dez. Nota dez? Sim. Ah, então tá show, pô. Se tá nota dez, deixei tudo um brinco. Tem uma estrada lá embaixo. Pra só uma carro. E vou te falar, nem foi eu que limpei o banheiro. Tô zoando. Foi o pessoal da manutenção. Mentira. Eu tava zoando, tava brincando. Uma hora eu ia te falar a verdade. Eu achei até uma brincadeirinha que não era apropriada pro momento, mas... Talvez foi mais uma brincadeirinha mesmo do jeito dele mesmo, de ser. Eu tô com vontade de me te dar um beijo, sabia? Não, para. Não faz isso, não. Por quê? Acho que não. Não sei, não tô completamente... A vontade ainda. Não. 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 Não.